E aí fazendo o encaixe, como será no cliente lá no destino. Ela vai encaixar, isto, ela vai encaixando, iremos colocar duas peças de cada lado. Então, aí ela vai fazendo o nosso encaixe, isto, encaixou, lá do outro lado também, só um minuto aí, isso, agora do meio, isso, agora mostrando, encaixando, vai lá, vai encaixando, isto, e também ali naquele dente da cunha e cantoneira, perfil 5,512, cunha e cantoneira. E aí ele vai encaixando aqui no cume, encaixando do outro lado, encaixando deste lado. E dessa forma nós temos o nosso trapézio montado. Vamos fazer a medida agora lá em cima e aqui embaixo, vamos lá. Isso, estou dando quanto por dentro aí? 86,5. Quanto? 1,86,5 por dentro, né? Isso, agora vamos ver aqui. Isso, agora vem aqui o dolar, marca aqui por dentro. 1,86,5. Então, isso que vai acontecer lá no destino. Então, é isso aí. Então, a medida aqui, com a medida lá de cima. E dessa forma, então, nós vamos montar o nosso, a nossa estufa de flores. Já está projetada, desenhada e cortada as peças, né? Então, agora nós vamos, vamos para as próximas. É isso aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.